Música O frango d'água azul é uma espécie de ave aquática nativa das Américas. Possui ampla distribuição geográfica indo dos Estados Unidos até a Argentina, sendo o mais comum no Brasil. Como seu nome já diz, é uma ave que vive na água, em especial nos alagados, pântanos e brejos. Vive em todas as regiões, em especial no Pantanal e na Amazônia, que são biomas com mais fortuna de água. Música Apesar de aquática, uma ave com grande capacidade de voo e são frequentemente avistadas em embarcações a mais de 100 km de distância do litoral. Música O frango d'água azul ocorre um sério risco de extinção, já que no mês de março elas trocam as penas, período qual ficam impedidas de voarem. Música Em período elas costumam andar sobre vegetações aquáticas e quando avistadas costumam mergulhar na intenção de fugir. Música O problema é que a ave não é boa mergulhadora, além de cansar muito rápido o momento em que os humanos aproveitam para abatê-la. Música O ninho geralmente é feito em terrenos pantanosos à base de grama ou em moitas um pouco acima da água. Música A fêmea põe de 3 a 5 ovos com características bem específicas e os filhotes costumam acompanhar os pais enquanto ainda são jovens. Música E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado por assistir. Música